E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do curso de guitarronline.net e eu tenho uma pergunta para responder Existe ou não existe o Mi sustenido ou o Fá bemol? Ou existe ou não existe o Si sustenido ou o Dó bemol? Enfim, e o Dó bemol, né? Na verdade isso existe sim, tá legal? Isso daí foi uma dúvida que surgiu no grupo do WhatsApp aqui do canal que eu já te convido a fazer parte é só clicar na descrição aqui que tem o link de convite para entrar diretamente no grupo do WhatsApp aqui do canal Então é o seguinte, gente Quando a gente toca, então por exemplo quando eu faço uma escala, seja lá qual for a gente tem as notas que a gente enxerga diretamente no braço Então por exemplo, escala de Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Não vejo nenhum acidente musical aqui Estou vendo as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Agora quando eu faço a escala de Sol Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido Agora, quando a gente vai para aquelas tonalidades mais difíceis como por exemplo, o Dó sustenido Olha o Dó sustenido Então eu tenho as notas Dó sustenido, Ré sustenido, Fá Eu estou vendo aqui um Fá Aqui é a nota Fá, tá legal? Então Dó sustenido, Ré sustenido, Fá Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido E aqui é um Dó E depois o Dó sustenido Perceba que eu tenho dois problemas aqui Eu estou fazendo notas com o mesmo nome dentro da mesma escala Dó sustenido, Ré sustenido, Fá Fá sustenido Então eu já tenho aí essa situação Dó sustenido, Ré sustenido, Fá Opa Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Dó Opa, e depois o Dó sustenido Opa, peraí Ficou esquisitão aqui, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Fá Colocar em parênteses Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido E o Dó E aí volta para o Dó sustenido Peraí Isso não vai confundir na hora de ler Porque na hora de ler A gente vai ver o Fá E vai falar Opa, peraí Está estranho Fá e depois Fá sustenido Isso confunde Então por isso que surgiu o bemol também, né? Para facilitar a leitura aqui, ó Porque aqui, na verdade Não é o Fá Eu não posso escrever Fá e Fá sustenido na mesma escala Então isso aqui é, na verdade O Mi sustenido É uma nota teórica É teoria, simplesmente Aqui é a mesma coisa Eu não posso ter o Dó e o Dó sustenido na mesma escala A letra, né? Não posso misturar a letra Então por isso que isso aqui É o Si sustenido Tá legal? Só que para facilitar isso Aqui tem o bemol Então ao invés de colocar Dessa forma que vai ficar Muito sujo para ler Numa partitura Até mesmo numa cifra Porque a gente vai lá Mi sustenido Pô, mas é o Fá Então vamos trabalhar com bemol Então aqui, ó Essas notas aqui A gente transforma tudo em bemol Ré bemol Mi bemol E aqui quem é? Fá Simples Resolvido O problema De enarmonia Da mesma nota Com dois nomes diferentes Então Fá sustenido É o Sol bemol Lá bemol Si bemol E quem vai entrar aqui, ó O Dó E volta para o Ré bemol Então eu resolvi o meu problema Resolvi Simplesmente com uma mudança Teórica das notas Então essa seria uma explicação Mais fácil de entender Por que que existe Mi sustenido e Si sustenido Da mesma forma O Fá bemol E o Dó bemol Porque é a mesma coisa É a mesma coisa, né? Dá na mesma Então por isso que a gente não A gente tem exatamente As escalas, né? Que seguem o padrão Do ciclo das quintas Que trabalha com os sustenidos E do ciclo das quartas Que trabalha com bemol Só que algumas dessas Quando a gente fecha inteira O mesmo ciclo das quintas Isso gera exatamente Esse surgimento De dobrado bemol Dobrado sustenido Da mesma forma Do ciclo das quartas Inteirão mesmo assim A gente tem exatamente Essa questão aqui De transformar, digamos assim De evitar Essa enarmonia O Fá é a mesma coisa Que o Mi sustenido O Dó é a mesma coisa Que o Si sustenido Mas dentro de uma escala Confunde Surgiu exatamente Essa solução aqui Para facilitar a vida Porque numa partitura Imagina Numa partitura imensa Ou numa cifra enorme Se tu colocas lá Um monte de acorde Com Mi sustenido Por exemplo Si sustenido Ou uma partitura Com vários Mi sustenidos E Si sustenido Ou Dó bemol Enfim, tanto faz Vai sujar a leitura E isso pode confundir Então por isso A gente enxerga dessa forma Agora não vamos ver No dia a dia mesmo Para valer A gente não usa Mi sustenido E nem Si sustenido Eu já peguei Várias cifras De músicos profissionais Já dei uma olhada O cara tocando E ele Era para colocar O Mi sustenido Mas ele colocou o Fá Para ficar fácil Entendeu? Então isso aqui é teórico É uma teoria Entendeu? É uma coisa que existe Na teoria Existe e existe Mas no mundo teórico No mundo prático A gente enxerga O Mi sustenido Como Fá O Si sustenido Como Dó O Dó bemol Como Si E o Fá bemol Como Mi Então é É o que é Gente Entendeu? Então não fique quebrando Muita cabeça Isso foi uma dúvida Que surgiu dentro do grupo E na verdade Tem até Uma Uma ressalva Ressalva não né Mas uma coisa bacana De falar Que é falar De um parceiro meu Salomão Boanerj Do Do canal Curso de Violão em Casa E ele tinha já falado Sobre isso Ele tinha compartilhado Até comigo Essa questão Que ele fez um texto Um artigo sobre isso E levantaram isso Dentro do grupo Olha aí Salomão Tu já está Estás aparecendo aqui No curso de guitarra online Também Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo